Fala pessoal, só estou trazendo esse vídeo para anunciar que quem quiser comando de salve aqui no canal é só comentar o nick no servidor aí ou o nome da pessoa mesmo fazer isso para os inscritos e para quem também não é inscrito então se você quer comando de salve aqui no canal comenta aí embaixo o nick, o nome que eu vou estar trazendo no próximo vídeo beleza? Então é nóis e só isso aí mesmo, falou!